Um dia eu resolvi fazer e eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui e começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix! Música Alô, telespectadores! Boa tarde! Mais uma tarde aqui com vocês, graças a Deus! Hoje eu tenho um convidado. Olha, eu gosto todo nesse convidado, gente, mas ele é o meu preferido. Não vão ficar zangados comigo não, tá bom? E estamos aí na semana que segue o Natal, se Deus quiser. Espero que tenham todos. Tenham um feliz Natal, um ano novo, bem diferente desse que nós temos passado. Se Deus quiser, vai ser um ano novo, bem diferente mesmo esse que está se aproximando. E o Natal em família, né? Com todos com saúde, que poxa, já chega esses dois que nós passamos. Esse vai ser bem diferente, tenho certeza. Então, eu vou trazer o meu convidado, agora eu vou convidar o meu convidado para se apresentar, né? É uma pessoa maravilhosa. Só que eu gosto, eu já não tenho nem mais o que falar dele, né? Ele pra mim é uma pessoa assim, como eu costumo falar, ele é meu ídolo. Quando eu me aperto em qualquer coisa, eu ligo logo para ele e ele resolve comigo. É o doutor Rúzivo Conce, advogado, ex-vice-prefeito, secretário-geral de administração, secretário de cultura, diretor da Cândido Mendes, diretor da Cianfo, presidente por dois anos, dois mandatos do Nova Fribur Country Club. Olha só, o que mais que eu vou falar? Não sei mais o que eu vou falar. Rúzivo, boa tarde. Boa tarde, Marli. Obrigado mais uma vez. Já estamos há alguns anos, né, Marli? Já, desde que eu cheguei aqui. Tem o quê? Quatro anos, parece, aqui? Quatro anos nós estamos juntos aqui, tendo aí o prestígio do seu convite de fazer esse programa no Natal. Exatamente. Uma data que é extremamente significativa. Para nós, né, para nós que somos católicos, somos cristãos, né, e isso é um presente que você nos dá nesse dia, nessa semana, né? Nessa semana também que a gente encerra. Obrigado aí pelas deferências. Ou seja, acho que tudo isso que você colocou foi ex, né? Tá, mas a gente não esquece o ex. Mas acho que é importante, acho que foi uma consolidação dos ativos, das amizades, a gente está aqui por isso. Você é muito generosa, a gente não pode nunca esquecer do quanto você é uma pessoa disponível, né, para Nova Friburgo. A história de Friburgo, ela reconhece aí o seu trabalho. Eu sempre digo isso repetitivo, porque às vezes a gente tem que repetir para que, provavelmente, muitos dos seus amigos e telespectadores sabem disso. Mas alguns que estejam chegando por agora, né, a Marli é aquela que ela é na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Não tem tempo ruim com a Marli, não tem chuva, não tem sol, não tem distância. E isso nós não estamos trocando, estamos jogando confete. Mas isso é importante, porque num momento que a gente tem de passagem da vida, né, a gente tiver que fazer aí uma reflexão aí com relação ao que foi o ano, e com certeza você vai tocar nisso, eu acho que a gente tem que ser, a gente tem que passar essas posturas exemplares das pessoas, né? Então, acho que você é isso, você é esse misto de uma explosão de alegria, né, e se mostra também aí. Então, eu queria te agradecer muito mais uma vez, aí, essa amizade sua e o prestígio que você sempre me considerou e tem considerado. Mas quando eu cheguei aqui, que eu estreei, você veio comigo, você fez a abertura. Sim, tive a oportunidade de estrear o seu cenário, né? Pois é, você fez a abertura do programa. O cenário novo, mostraram para você naquele momento, né, estava sendo apresentado a você, eu tive a oportunidade de conhecer você. Eu acho que, é, eu falei com relação a essa sua generosidade, acho que Friburgo tem muito disso também, né, Maria? Tem. Apesar da gente ter vivido aí um, anos, né, dois anos, né, muito difíceis, né, não para Friburgo, não para nós, mas para o mundo, né, mas acho que a gente precisa deixar algumas vezes, a gente tem algumas máscaras que a gente utiliza, né, E às vezes mesmo sem querer, né, porque eu costumo dizer que nós somos personagens, né, então personagens. E às vezes a gente é forçado a quê? É forçado a estar bem, né, quando na verdade a gente tem nossas dores internas. Então isso é, as pessoas têm essa dificuldade, às vezes, de poder fazer isso. Às vezes as pessoas precisam de um sorriso, né, no momento que a gente não está bem para dar um sorriso. E você faz muito disso, né, mas a gente não fala máscara com sentido pejorativo, negativo, não. Máscara no sentido de você poder colocar aquela força que às vezes você não tem e você transmitir algo, né, que naquele momento é muito difícil para você, mas que vai fazer muito bem ao outro, né. Então eu falo isso, eu falo muito, se você for lá no colégio Anchieta, lá no teatro, você vê aquelas máscaras daquele tempo, né, do encontro era, das encenações. Mas na encenação, no sentido hoje, no sentido muito positivo, né. A gente tem que estar sempre muito extensivo, estender muito a mão, estender muito afeto, estender muito carinho, né. Tem hora que você não pode negar um sorriso, né, um aperto de mão, tem hora que você não pode negar isso, né. E mesmo dentro de um estado de sofrimento, às vezes, que você possa estar, quantas vezes você, às vezes, é, não é que seja forçada, né, mas você é motivada, tem motivo para ir a uma festa, né. Por quê? Porque você tem que levar o seu prestígio, as pessoas que convidam, eu sempre falo isso, quem convida, né, ela espera que você possa estar presente. Exatamente. E que, enquanto você está presente, é igual, às vezes, a pessoa pergunta, como é que você está? Aí a pessoa fala, ih, estou muito mal, estou com dor aqui, dor ali, a pessoa pergunta, ela não quer saber se você está com dor ali, dor aqui e tal. É uma forma, é uma cultura, né. Exato. Então, tem pessoas que você até abre mão, bom dia, boa tarde, não fala, não pergunta, não pergunta como é que está. Ih, mas estou com uma, você nem sabe, né, hoje estou assim, mas eu acho que, estou falando muito isso, telespectador, para falar bastante da Marli, né, eu vejo a Marli muito como um exemplo, tá. Então, às vezes, a gente está, é convidado para ir a um local, uma cerimônia, a uma festa até, Ah, mas eu não estou bem hoje, não vou. Ah, eu vou com qualquer roupa, porque não estou afim, vou lá só para assinar o ponto. Mas não, né, eu acho que, é, eu, algumas vezes, nós fomos já a alguns, alguns eventos juntos, né, Marli? Foi, foi, quantos. E a Marli fazia muita questão o seguinte, olha, não posso ir com a mesma roupa, eu tenho que trocar, eu tenho que trocar roupa, mesmo que você fosse no mesmo dia, né, e o horário de perigo. É, eu tenho essa mania. É, mas por quê? É o prestígio que você quer emprestar, o seu prestígio naquele momento, aquelas pessoas, né, então, às vezes, a gente tem uma dificuldade e não tem retorno, né? Exato. Não, quer dizer, não tem, o tempo não volta. Não. Ah, puxa, me arrependi tanto de não ter ido àquela festa, né, porque estava com uma dor de cabeça, tomou um remédio, alguma coisa, né, eu vim para cá hoje, estava, na parte da manhã, com muita dor de cabeça, tomei uma medicação e tal, e olha aqui, estou aqui. Exato. Seria mais fácil ligar para você e dizer o seguinte, não, não posso ir, porque estou com... Mas tem gente que faz isso, né? Mas tem gente que faz isso, mas depois você se arrepende, ou vai se arrepender, né, Marli? Tem gente que faz qualquer coisa, ah, não, não estou bem, não vou, não. Aí que a gente tem que fazer força e ir, né? É um bate-papo, você distrai, já esqueceu tudo. Eu sou assim. Marli, e você, telespectador, Marli não dirige, naturalmente, porque podia não dirigir, mas tem carro. Marli não tem carro. Eu não gostei de ir. Nunca, nunca vi isso. Marli não bebe, não bebe alcoólica, tá? Mas aqui, dança, sorri, brinca, está sempre alegre, desfila em todas as escolas de samba, desfila em todos os blocos, deixa lá na sua casa tudo já preparadinho para cada desfile, né? E sai correndo e tal. Acho que mora até estrategicamente na Alberto Brown, para poder estar na porta de casa, né, Marli? Mas é, eu acho que Deus me ajuda muito, entendeu? Que tudo isso, eu agradeço a ele, entendeu? Porque eu não faço nada além, normal. É a única coisa que eu não faço. Eu não bebo, quer dizer, eu não fumo, mas acho que isso me ajuda muito também. E eu acho que o espírito está alegre, o estado de espírito, né? E o salto alto. Pois é, meu Deus. O salto, eu posso contar para vocês o seguinte, uma ocasião, nós tivemos juntos aí, numa empreitada, numa jornada, né, política. Eu lembro de... Política. Aí, quando a gente, a Marli foi a primeira a se colocar à disposição. Ah, eu quero sair aí, subir aí com você, andar, caminhar com você. Aí eu falei assim, eu passo na sua casa tantos olhos e tal para pegar, não é? Foi uma campanha política que nós fizemos lá. Aí chegou lá, a Marli estava de tênis, né? De ter a primeira vez na vida que ela falou assim, eu vou passar o dia inteiro, mas ela... Mas é o... O salto alto, né? Aquela... Aquela... É muito bacana isso, né? A última vez que nós subimos no Morro da Pedra, eu com um salto desse também. Ai, quanta recordação boa, né? Puxa vida. Foi muita coisa boa. Mas voltando ao nosso entrevista, o ano passado você fez o programa por vídeo, né? É, ano passado foi... Marli, eu passei, e como muitos também, mas eu tenho que dizer para vocês, eu passei um ano e meio dentro de casa, trabalhando dentro de casa, no escritório, em casa, fazendo o chamado home office, né? Trabalhando ali remotamente e tal. E com muito... Muito inseguro, muito medroso, né? Com tudo isso que estava acontecendo. Quantos amigos nós perdemos. Puxa vida. Falando não. Quantos não estão mais conosco, né? E confesso a vocês, né? Era... Era... Tinha realmente receio, tá? Não... Como hoje, por exemplo... Acabamos de... Começamos aqui o programa. Eu vim de máscara, você também de máscara, né? Então, é... O Patrick pediu para que a gente pudesse... Foi pedido para que... Ah, vocês podem ficar à vontade. Porque estão numa distância... É, dois meses. Numa distância e tal. Estão vacinados. Estão com três vacinas, né? É, três vacinas. Três vacinas cada uma. Mesmo assim, acho que as medidas ainda... Elas são necessárias, né? Não, exato. Exato. São necessárias. Alguns lugares estão já... Como o Rio. Rio cancelou o Réveillon. É. Salvador cancelou o Réveillon. Muitos estados cancelaram. São Paulo também, né? São Paulo. E muitos cancelaram. Então, eu passei esse tempo e ano passado não tive condição de estar aqui com você presencialmente. Então, fizemos por vídeo, né? Fizemos por vídeo, né? Mas foram, com certeza, aí uns 18 meses. Muito difíceis para todos nós. Aqui. E agora vamos dar um pouquinho o assunto. O primeiro ano do prefeito. O que você está achando? Olha só. Eu vejo o seguinte. Primeiro que foi uma eleição... Uma eleição... É... Atípica, né? Nós nunca tivemos na história 16 candidatos. Primeira vez. E isso traz muitas reflexões, né, Marlito? Não só do ponto de vista político, mas traz o seguinte. Isso... É... Muitos dos que estavam ali, é... A cidade não conhecia. Você se recorda? É... Com certeza. E você sabe disso. Que no passado, para que você fosse candidato a vereador, você tinha que ter um trabalho, né? Numa comunidade. Alguma coisa que fosse... Desse de bastante relevância. Então, eram personagens, né? Personagens que você tinha. E eram convidados, então, por lideranças para que pudesse sair. Não era... Quem quisesse ser candidato, né? É... E para prefeito, então? Prefeito tinha que ser notável, né? Notável que eu digo em ser de conhecimento junto à cidade. De ser pessoas que tivessem aí relevantes serviços prestados para o coletivo, né, Marlito? E, ano passado, nós tivemos aí um fenômeno de 16 candidaturas. E o nosso atual prefeito ganhou. Era vereador, né? E, naturalmente, eu tenho... Eu acho que é uma pessoa que tem se mostrado, né? Bastante aberta, simpática, educado. Coisa nesse sentido. É um jovem, né? É um jovem, né? Ele é formado, tem uma formação aí de engenheiro mecânico. E uma figura evangélico, né? Teve um apoio bastante representativo da comunidade evangélica aqui em Nova Friburgo. E eu acredito no seguinte. Eu acho que ele deve estar, com certeza, tendo aí muitas dificuldades naturais. Que são dificuldades de quem enfrenta, quem assume um carmo desse. Primeiro, uma cidade como a nossa é uma cidade muito exigente. Muito, bem complicada, né? É, muito. Ela tem suas exigências aí, né? E, você vê, a cidade nossa é uma cidade com 10 povos. Você tem 10 bandeiras, são 10 povos formadores da cidade. É uma cidade que ela é polo de vestuário, ela é polo metal mecânico. Ela é produtora, é segunda produtora de flores de porte do país. Ela é primeira produtora de chitaque do estado, de truta do estado, de morango. Vocês estão falando isso tudo para ver a diversidade que é Friburgo, né? Somos aqui um polo desses municípios, desses 12 municípios do entorno. Então, eu acredito que ele tenha, primeiro, tenha enfrentado uma dificuldade maior pela natural falta de experiência no processo de gestão. É alguém que nunca tinha tido nenhuma experiência em gestão pública. Então, isso favorece, por um lado. Por outro lado, politicamente, as pessoas levantam muito essa bandeira. Não, tem que ser uma pessoa que não tenha passado, que tenha... Então, isso tem a dificuldade, então ele deve estar enfrentando também isso. E outra coisa é o seguinte, é a questão dos quadros. Quando você vem, quando você tem 16 candidatos em uma cidade, você, naturalmente, o seu time é um time mais reduzido, né? Quando você tem quatro candidatos, naturalmente, as forças políticas, elas se somam e se dividem junto àqueles quatro. Ele, naturalmente, também fez uma opção de nomear secretários sem uma experiência também já de outras administrações. Não sei se foi uma opção dele ou foi a falta de quadros. Mas ele está se abrindo, ele está se abrindo. Tem conversado, tem visitado aí, tem visitado alguns organismos e tal. E esse ano colocou um Natal aí rapidamente aí na rua, dentro de todas as dificuldades. A gente tem que fazer o seguinte, independente, nós estivemos lá juntos com ele, nós estivemos lá pela Cianf, junto lá com ele, eu e o Júlio Cordeiro, o presidente. E falamos o seguinte, prefeito, agora, depois que venceu, sou o prefeito de todos. Não é o prefeito ou do evangélico, ou do empresário, ou do católico, ou do ateu, né? Ou do agnóstico, ou quem seja, ou do metal mecânico, ou do vestuário. É o prefeito de todos. É o prefeito de todos. E tem que ter essa, a pessoa tem que ter esse sentido, esse desprendimento, para entender que ele se colocou à disposição e que isso poderia acontecer. Então, tem que abrir. Então, aproveite de nós, use-nos, né? Convoque para ouvir, crie esse canal de comunicação mais próximo. Não deixe. Sabe por quê, Maria? Eu termino aqui dizendo para você o seguinte, o mandato, olha só a comparação que eu vou fazer. O mandato, ele é como um produto lácteo, né? Ele tem validade, ele é perecível, tá? Então, o que acontece? Se ele for levar... Já pensou o seguinte, é claro. Com certeza, ele lhe conhece mais do que você conhece ele. Por quê? Você é uma figura pública, né? Quantos anos você se coloca, né? Mas se ele tiver que desconfiar de quem é Marli, e tiver que você provar dez vezes quem é Marli, isso vai levar tempo. É só. Aí o que acontece? Daqui a pouco, um mandato se apoia. Então, reúne as forças. O objetivo é para todo mundo. Eu acho também. Ele é prefeito de todos. O objetivo é comum e tal, eu tenho certeza que... E outra coisa, lá na frente, na hora da eleição e tal, é outra coisa. É. Acho que cada um tem que contribuir. Isso é uma corrida de bastão, tá? Sabe aquela corrida de bastão que tem nas Olimpíadas ou no atletismo? São quatro corredores que um sai correndo e tal, depois o outro está esperando lá o bastão chegar. Se passar o bastão ruim, mal, aquele bastão pode cair. Ou se também tiver dificuldade para pegar o bastão, perde tempo, tá? Então, o que acontece? No final, quem é prejudicado aqui é a cidade. É a cidade. Ah, não, vou prejudicar. Você lembra que tinha antigamente uma fala? Ah, o prefeito que saiu, se não for do grupo dele, vai deixar a prefeitura ruim para não saber nada? Não vai ter nada em computador? Não é porque é isso, né? Isso não pode... Existe, gente. Uma cidade como a nossa não pode ter uma situação dessa, né? Não, não. E a gente tem que saber que, como você falou, ele é o nosso prefeito. É, e... Durante quatro anos, ele é o nosso prefeito. E outra coisa, tem uma liturgia, gente. A gente tem que reconhecer que é o prefeito, é o representante do executivo, né? E tal, então não é a figura, não é a figura da pessoa física e tal. Tem que ter uma liturgia, tem que estar com você, por exemplo. Você veio gravar aqui agora. Então, você veio gravar aqui agora, você falou, você veio aqui o seguinte, vou ali, vou botar uma roupa, né, condizente com a festa, com o festejo natalino. Exato. Eu acho que um brilho, uma cor, a vinda, o nascimento. Exato. A festa do menino Jesus, o nascimento dele. Então, eu estou falando, tem uma liturgia para isso, né? Exato. Eu não podia estar aqui de preto. Aquilo não é meu. Estou falando isso tanto vale para o presidente da Câmara, tanto vale para o presidente da República, quanto vale para o governador. Um estado, por exemplo, tivemos cinco governadores presos, né, ao longo dos anos, né? Então, se a gente tiver ainda a dificuldade nessa relação, eu entendo que esses personagens são personagens públicos, são servidores públicos temporários. Se colocam à disposição, fazem um concurso público para se colocar à disposição, tá? Então, eu acho que isso é, eu acho que vale a pena entender isso. Eu tenho certeza que o prefeito Johnny Michael, ele está caminhando, está se esforçando. É novo, né? Ele vai acertar e acho que tem que dialogar muito. Tem, isso ele tem. Tem que dialogar, tem que ouvir, tem que ouvir bastante e ouvir as pessoas certas. Exatamente. Ver as pessoas que querem ajudar, as pessoas que já contribuíram para Friburgo, para que Friburgo pudesse chegar até aqui. Então, não pode se distanciar. Ah, vou me distanciar. Se distancia daqueles que... Das bandas que não são boas, né? Diga com quem tu andas que eu direi quem tu é. Então, faça as escolhas corretas e tal. E acho que... E rapidez, agilidade. Hoje a gente tem que ter velocidade. Eu tenho certeza que vai acontecer e ele vai dar um bom resultado aí com a cidade. A gente espera isso. Vamos torcer por isso. Porque, você vê, na política existem muitos bajuladores, né? E isso não é bom. Porque só fala o que a pessoa quer, não é isso? O que o prefeito quer é isso. Nós já sabemos disso. Eu vou te contar um fato de um camarada que ia sempre lá para um prefeito, né? Essa é uma lenda urbana, né? Aí diz que ia lá sempre, todo dia, conversar com o prefeito, falar com o prefeito e levar notícias para o prefeito. O prefeito queria que ele estivesse lá e tal e levasse notícias. Aí o que ia acontecer? Aí diz que ele falava assim, mas você sente sempre notícia boa? Aí ele falou assim, não. Aí ele falou assim, mas aí o que você faz? Aí quando você não tem, eu invento. Pois é. Então, o que acontece? Tem que ter cuidado com isso, né? Exatamente. Tem que ouvir as pessoas que sabem realmente das coisas, que tenham um legado. Você, por exemplo, quanta coisa boa que você já fez pela cidade? Quantas coisas? Não é? Então, tem experiência. Vai muita experiência, não é isso? Você falou uma coisa muito interessante. Eu gosto muito dessa palavra que, às vezes, ela incomoda. Na política, tem gente que fala que a experiência é um farol no retrovisor que, às vezes, atrapalha a visão. Mas você, quando vai procurar um profissional, por exemplo, vamos colocar um médico, né? Porque a coisa da saúde, a gente... Você quer procurar quem? Um médico que tem experiência. Exato. Um médico que quer fazer uma cirurgia. Você fica com uma... Se puder escolher, você quer fazer aquele que já fez várias cirurgias daquela. Que tem um nome. Quem vai bater, apesar que o meu time nem posso falar muito não, que ainda... Essa dor de cabeça ainda de hoje que eu tive deve ser ainda do meu time. Flamengo. É mesmo, é bem? Então, o que acontece? Acontece o seguinte. O Flamengo tem o Gabigol. O Gabigol, outro dia, foi lá contra o Santos, foi bater o pênalti. Ele já faz, sempre faz. Faz, faz. É o melhor batedor de pênalti do Brasil. Aí fala assim, é do Brasil, é do Flamengo, aí é do mundo, né? Aí foi bater o pênalti, o goleiro foi para um lado, a bola foi para o outro, só que bateu na trave. Mas quem é escolhido para bater o pênalti? Ele, que ele é o melhor batedor. Ele é o melhor. Então, se puder escolher o meu time, eu vou continuar. Escolhendo o Gabigol para bater. Então, quer dizer, acho que você falou, é muito importante ouvir aqueles que têm um trabalho. Você vê, por que nós ouvimos nossos pais? Porque eles têm uma experiência, têm uma bagagem. Não é isso? Agora, falando do Flamengo, acho que o Jesus vai voltar. Eu ouvi uma entrevista dessa aí. Vou dizer para você, Maria. Ele está ruim lá? Olha, eu sou Flamengo, acho que gostaria, sim. Mas eu acho que se eu fosse ele, não voltaria. Se fosse ele, eu por mim, por quê? Com certeza ele não vai fazer. Aquilo tudo conspirou a favor naquele momento. Tem isso também. Ele trazer aquilo de volta, eu acho muito difícil. Então, por exemplo, se fosse ele, eu pensaria muito. Porque hoje ele vive muito da fama. Ele ia chegar no Brasil e era o cara mais famoso que tem, porque fez aquilo tudo e tal. Será que voltando vai fazer? Então, eu estou dizendo para você. Isso aqui eu já ouvi. Estou falando para você que eu já ouvi de alguns comentaristas dizendo o seguinte. Vai ser muito difícil. Porque ele não era um técnico mundial. Ele era um técnico de Portugal. Ele passou. Que veio para o Brasil, ele não era o primeiro nome. Ele ia para um, ia para outro aqui no Brasil e acabou... Faltou sorte. Faltou sorte. Não tem coisa disso? Às vezes as coisas são as somas, né? Mas o assessor dele teve aí... Já conversaram. Já conversaram. Por mim, ok. Aqui. Vamos falar a Cianf. Muita coisa fez e está pretendendo fazer? A Cianf, acho que lá com o nosso... Trabalha muito, né? Estou lá junto com o presidente Júlio Cordeiro, que é um grande empreendedor, ousado, inovador. Marli, nós estamos fazendo a Cianf, acho que ela... 1.600 associados. Primeiro, eu disse isso para você. É? São muitos associados lá. Acho que tem uma tradição muito grande, né? Muitos presidentes atuaram ali. São 104 anos. Isso nós fizemos agora, no dia 16 de dezembro, 104 anos. É uma das entidades... A maioria das entidades de Friburgo, de clube de serviço, Marli, nasceu ali dentro. Nasceu dentro da Cianf, naquele prédio ali, na Alberto Brown. Então, a Cianf, ela se dispôs aí com essa gestão que tem agora, lá do Júlio, da diretoria, do vice-presidente, a ter um perfil mais empresarial, ou seja, de assumir grandes desafios e tal. E agora, por exemplo, nós temos um projeto que as pessoas vêm pela rua, que é o Vamos Florir. Você já deve ter, com certeza, você já viu. A cidade está muito mais florida desde o prefeito anterior, né? Começou lá atrás, lá com o prefeito Renato. Agora, o prefeito Johnny Maicon renovou o convênio com a Cianf, de vários espaços públicos, adoção de espaço. O que a gente faz? A gente vai, adota um espaço e depois nós vamos buscar parceiros, empresários, que queiram ali compartilhar com a gente. A Cianf toma iniciativa, dá a entrada na prefeitura, faz o projeto, coisa nesse sentido e tal. Então, vários já estão fazendo. Você está vindo à cidade aí, já tem certeza que a secretária vive também no meio ambiente, que a gente está colaborando muito nesse sentido, estão entusiasmados e tal. E também estamos aí desenvolvendo um grande projeto que é o CETEC-I, Centro de Tecnologia e Inovação, que para esse ano de 2022 com certeza vai sair, que acho que é uma, a gente chama de uma fábrica de startups e tal, e também para desenvolvimento de inovação em tecnologia, tomando essa iniciativa e muitos seminários, muitas jornadas, muito treinamento. O futuro tem que voltar o que é, né? É, acho que a gente está muito feliz aí com o trabalho que a Cianf está desenvolvendo e tal, de modernidade. Olha, nós estamos com pouco horário. Vamos falar agora do Country Club, você foi, você esteve dois anos e agora voltou novamente em uma nova eleição. Tive quatro anos, Marli, tive dois mandatos. Pois é, como presidente? É, eu fiz lá no... E você foi vice também? Ou não? Fui vice também. Então já seis anos. Ah, é, eu fiz... Não, eu entrei lá com o Batista, com o Antônio Batista, como vice-presidente social e cultural. Aí depois o Júlio Cordeiro assumiu como presidente e continuei como vice. Vice. Porque a gente, Marli, acho que uma das coisas que também nos atrai é festa. Não, não, não nos atrai é festa, né? Quando nós estávamos na prefeitura, nós fizemos por muitos anos, você que está nos vendo, ouvindo aí, nós fizemos por muitos anos, coordenamos junto aí com o Dauto Careste Atos, você lembra a festa da Kaiser na Via Expressa, aquela festa que deixou realmente aí, deixou um espaço aí que não foi ocupado até hoje, né? Então, várias festas, né? A gente coordenou vários anos, o Carnaval, né? Como secretário-geral e como vice. Secretário-geral, isso foi ótimo. A gente gostava de muita festa. Vice-presidente social, depois entrei como presidente, passei dois anos, fui reeleito, tá? Por mais dois anos, saí. Aí entrou o Celso, que era o meu vice-presidente. Continuei como vice-presidente social, mas não tive condição de fazer nada. Não ajudei nada, nada o Celso. O Celso foi um grande gestor, gestor de crise, queria aproveitar para parabenizar o Celso Oliveira Santos, que era o nosso vice-administrativo, esquece que assumiu. Não conseguiu mesmo. E o Celso, a gente esperava que o Celso prosseguisse, Marli. Na reeleição, aí o Celso teve um problema de ordem particular, chamou o grupo lá e disse que não ia continuar. Aí o pessoal pediu para que a gente pudesse... Disputei uma eleição agora sem dizer sim. O pessoal falou assim, você vai voltar e tal. E vamos agora. E você gosta de... Gosto, gosto. Você sabe administrar, você gosta de coisas boas. É, me sinto bem. Eu acho que é um presente ser presidente do Country Club. E você gosta de coisas boas, você não faz nada pela metade, você faz aquilo como manda o figurino. Eu me sinto muito orgulhoso, envaidecido e tal, pela oportunidade de ter feito. Fizemos lá agora a reforma de um salão social. Você vai ter oportunidade de ver, não tivemos festa, mas fizemos reforma. É, não tivemos. Deixamos lá o recurso, o Celso fez, para fazer uma reforma de salão social. Então é um espetáculo de salão social. Não tínhamos nada ainda lá ainda. Mas você que está nos vendo, vamos lá casar no clube, vamos fazer festa no clube, vamos alugar aquele espaço. Está muito bacana. Esse ano que vem agora vai ser diferente. E a restauração do chalé? Poxa, nossa. Tem que... Vou lá qualquer dia ver. Mas muita coisa. Fotografar umas fotos. Muita gente ajudando, muita gente ajudando. Tinha uma campanha lá do carro que foi da Ripa que teve, daquele carro da Toyota. A Toyota Serra ajudou muito. Os amigos do chalé, isso aí. Aqui, você foi convidado a ser prefeito, mas você não quis. Porque a família deu contra também, né? É, você traz isso para o final aí. Você foi trabalhando na coisa leve, eu sei que está chamando ali o tempo para já encerrar. Por isso que você falou, deixou isso no final para a gente. Mas, eu vou dizer para você, isso tem que dizer, tem que ser transparente. Eu fui convidado para ser candidato ao prefeito. Tinha um grupo muito, muito expressivo, muito relevante. Gente de muita, acho que não de influência, né? De muito trabalho na cidade, né? De muita experiência que estava disposta a nos ajudar. E foram na minha casa e estive aí durante quase seis meses. Fiquei aquilo comigo. E o que aconteceu? A família sempre foi contra a vida pública. É, sei. Por quê? Não é porque a vida pública, é porque isso afasta, distancia. É, sabe. Tem as coisas, né? Tem as vezes, mas o que acontece? Mas, naquele momento, eu estava muito disposto, se fosse o caso, a ter esse enfrentamento à família. Posso dizer isso publicamente, porque a gente está, nesse pós-pandemia, a gente tem que ser, a gente tem que abrir muito mais, né? E ser exemplar, às vezes. Então, tem situações, às vezes, que a família e a família não entende, mas é aquela importante. É o médico, quando sai de madrugada de casa, ele vai fazer um procedimento, ele é melhor que ele ficasse junto ao filho e ao aconchego da família, né? Mas ele tem um compromisso, e tem pessoas que tem que ter. Então, eu, mas eu, com relação aí, veio a pandemia e tal, e eu não me senti confortável, seguro, e eu agradeci muito o convite. Foi até bom, né? É, mas não me arrependo, mas fico muito envadecido do convite. Pois é, a nossa horária já está terminando. Estourou, né? Pois é, eu queria que você fizesse uma mensagem de Natal e Ano Novo para nossos espectadores, nossos amigos. Não, Mariana, mais uma vez, então, te agradecer, dizer do carinho que não só eu, mas a cidade tem com você. E dizer que a gente fica muito contente em a gente se ter essa, nós estarmos nos revendo, né? Fisicamente, essa coisa do presencialmente. Hoje, as pessoas, todo mundo que se encontra, às vezes, tem uma vontade de se abraçar, né? De dar beijo e tal, quer dizer, quanto a gente abriu mão na vida toda, às vezes, é do afeto, né? Então, a gente, acho que o que ficou, o que tem ficado muito, que a gente percebe é isso. Então, eu queria te agradecer muito, dizer que é uma data muito importante para todos nós. Acho que, para mim, em especial, eu tenho certeza que para você e para aqueles que são cristãos, ou não cristãos, mas é um momento de, não só de reflexão, mas eu acho que é um momento de nascimento. Nascimento, e nascimento de muitos, muitos estão nascendo, muitos estão renascendo, muitas famílias perderam seus entes queridos. A gente tem que levar aqui também a nossa mensagem, que esse luto, ele possa passar o mais rápido possível. Mas, te agradecer muito, tá? E dizer que 2022, a gente espera estar, se Deus quiser, aqui com você. E dizendo que Friburgo te agradece, Friburgo te abraça. E que, acho que a gente tem que saber que tudo que a gente fez ao longo da nossa vida, não foi completo. Ninguém esperava passar por um momento que nós passamos. De jeito nenhum. Então, você que está aí, que acha que você está realizado, ah, porque eu tenho lá, eu tenho o dinheiro, eu tenho o carro, eu tenho o filho, eu tenho o neto, eu tenho isso aqui, eu tenho a minha casa, eu tenho aquilo, só isso não basta. Não, não. Tem algo interior que a gente viu que a gente, nós vivemos, como se falou na espanhola, você lembra antigamente? Falava na espanhola, que veio. Falava, minha mãe falava muito. Outros falaram que foram para a guerra, outros na primeira guerra, na segunda guerra, nós tivemos agora uma grande guerra. Foi. Foi aquele inimigo oculto que você não sabe. Isso que é fato você. Então, quando você falava que vai ter a bomba, vai ter a guerra química e tal, essa foi efetivamente uma guerra química que chegou com o vírus, tomou conta, que entrava, não tinha pobre, não tinha rico, não tinha convocado, não tinha não convocado, tinha a infecção e tinha o contágio. Entrava dentro de casa, às vezes, sem te pedir licença. Entrava pelo familiar seu. Quando é que você poderia, quantas pessoas perderam entes queridos em função do contágio de familiares? Então, acho que a gente tem que dizer o seguinte, nós precisamos ser, precisamos estar mais generosos com a vida, saber dessa finitude. Exato. Saber lidar mais. Saber lidar mais com as pessoas, mais paciência, mais tolerância e compreender mais o mundo. Deixar o salto alto, abaixar mais o nariz, não é isso? Então, isso é... Foi um ensinamento, eu acho que foi. Se as pessoas não entenderam... Duro, duro, muito duro. Por exemplo, eu passei, eu falo o seguinte, eu fiquei dentro do meu cárcere um ano e meio, né? Então, sem sair, sem ver amigos, sem ver parentes, não fui à casa de filhos que moram fora de Friburgo, por exemplo, durante muito tempo. Olha, eu vou ser sincera, eu não consegui fazer quarentena, porque eu tenho um cachorro, então eu tinha que sair todo dia, a minha desculpa foi o cachorro, eu saí todo dia para dar uma voltinha com ele, e eu como moro sozinha, eu tinha que fazer minhas compras, fazer tudo, ia banco, mas com cuidado, lógico, né? Mas festas mesmo, nada. E você, sem festa, né Marlene? Olha, eu senti muito, eu senti demais, mas graças a Deus. Aí depois começaram as igrejas, começaram a se abrir devagar, voltando às missas, isso me fez muito bem, entendeu? A mim, eu garanto que muita gente também, né? E porque a fé, né? A fé é muito boa, a gente ter fé numa hora dessa que a gente... Muito, muito. Uma hora dessa que você sente. Acho que a mensagem, então, final é, vamos celebrar a vida. Vamos. Porque a vida é muito boa, e com certeza, eu acho que vale a pena viver. Vale, poxa, e como? E a gente viu que, como a gente abriu mão de muita coisa... Muita coisa. Por querer viver, né? Exatamente. Por poder, o quanto a gente não se entregou, né? Os cuidados, se nós tivermos cuidado com o vírus, ter cuidado com as pessoas, naturalmente, no dia a dia. E vamos ter, manter isso, vamos manter até ficar livre totalmente, né? Isso aí, Maria. E que Deus conforte essas famílias agora, pro Natal, né? O Ano Novo, que vão sentir muita falta, né? Isso, que Deus conforte. E vamos, gente, respeitar que o nascimento é a pessoa mais importante, que é o Jesus, né? Dia do Natal, eu não sei... Tem pessoas que dizem, eu detesto o Natal, eu odeio o Natal. Gente, esquece que foi o dia do nascimento de Jesus, né? Mas foi isso, sei lá. Eu curto muito o Natal. Curto mesmo. Isso aí, Maria. Muito obrigado pelo carinho, obrigado à TV, pelo carinho mais uma vez. Ali é o nosso diretor, nosso diretor técnico está ali chamando a todo instante. Depois mete a tesoura, corta ali. Não, não vai cortar, não. Corta ali bastante e nós vamos frente. Obrigado a vocês, obrigado à TV pelo carinho e pelo renovado prestígio que vocês dão a todos nós. Olha, eu quero te desejar para você e para a sua família, sabe? Um feliz Natal, um ano novo e com muita saúde para você e para todos os seus, tá? Que Deus te dê muita saúde. Você tem que viver muito, mostrar para esse povo o quanto você é importante para a gente, tá bom? Muito obrigado e desejo aí o dobro para você, tá bom? Obrigada. Você é um exemplo para nós todos. Ai, que bom isso. Seus amigos e aqueles que cada dia você angaria com novas amizades, novas simpatias. Graças a Deus, graças a Deus. E meus queridos amigos, um feliz Natal para vocês. Até o ano que vem, se Deus quiser. Um beijo muito grande. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um dia eu resolvi fazer E eu fiz 60 pães de mel E eu e meu pai a gente sentou no sofá E as pessoas foram gostando E foram pedindo E aí o boca a boca foi se espalhando Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui Começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel E hoje já tem muita coisa Faça parte você também desse mundo de oportunidades Vem pra Nova Mix